Ciclistas como Margarete, Walter e Alceu, que vieram de outros municípios participar do primeiro cicloturismo promovido pela cooperativa. Margarete reside em Toledo, veio especialmente para o evento. Ciclismo é a forma de a gente se estressar, final de semana, durante a semana, é um esporte, né? E estamos aí, né? Rodando pelo mundo. Alceu e Walter, São de Francisco Beltrão, vieram pedalando. Saíram de lá 13h10 da manhã e chegaram sete e pouco em Mariópolis, 73 quilômetros. Foi para eles um aquecimento para participar do evento. Alceu pedala há oito anos. Temos umas 3h10 de Beltrão e vamos fazer o passeio agora, passei mais 22 km e vamos voltar pedalando até Beltrão também. Começamos assim de brincadeira e hoje estamos gostando. A gente pedalou sempre com bike de marcha, agora com essa Monarque. Walter é ciclista há 22 anos. Para nós, o que mais nós sentimos prazer é ir pedalar. Principalmente quando é um cicloturismo, a gente encontra muitas novas amizades e sempre está indo em lugar diferente, curtindo a natureza. E para a saúde, 100%, não tem de melhor. Várias aventuras, vários pedais para Curitiba, Aparecida e etc. E estamos aí, estamos no dia a dia pedalando. E vem muitos outros ainda. Vim, vai vir muitos ainda. É ainda o começo nosso. Estamos no começo. Nossa, temos muitos pedais pela frente ainda. O primeiro cicloturismo recebeu mais de 200 inscrições. A camisca já tem uma amplitude de atuação num raio de 300 quilômetros de Mariópolis. E a gente quer que todas as cidades onde a gente está estivessem aqui hoje, buscando vir estar junto com nós nesse dia especial que a camisca promove, que talvez para nós é o primeiro de muitos que a gente busca estar realizando nos próximos anos. Os participantes tomaram o interior de Mariópolis no domingo pela manhã. O cicloturismo ganha adeptos. É uma atividade que une o lazer e mobilidade. Pode ser uma viagem longa ou curta, sempre muito agradável. Poder apreciar a natureza e conhecer os encantos do campo durante o percurso. Um percurso especial em Mariópolis, um de 20 quilômetros e um de 40 quilômetros, para quem quer se desafiar um pouco mais, está mais preparado. E tem várias paisagens, tem rotas bacanas. Nos próximos anos a gente quer conciliar com o passeio da vinícola também. Então tudo tem uma pegada de um turismo bacana para Mariópolis. Acredito que as pessoas vão curtir a paisagem do nosso município. São eventos como este que alimentam a paixão pelo ciclismo. Quem está neste esporte sabe como é incrível. E convida quem ainda não faz parte e não escolheu uma atividade física. Isso é maravilhoso. Não existe forma melhor de tirar o estresse do corpo. Para quem não tem um esporte definido, então você indica o ciclismo. Super recomendo. Ótimo, maravilha. Vamos lá, galera.